Foi um jogo difícil contra a Polónia, eles mostraram muita qualidade em termos de defesa e no ataque e em termos físicos, acho que conseguimos dar a volta jogando à mão e metendo a velocidade do jogo, não foi perfeito, tem muitas coisas a melhorar, mas estamos com muita vontade da Força Portugal.